Sabe da última? A Avon combinou luxo e tecnologia pra quem passou dos 40. Só a Renew Ultimate foi formulado com ouro, cobre e magnésio, capaz de transformar sua pele. 90% das mulheres pesaram, sentiram a transformação, na testa e volta da boca, nas linhas de expressão. Chegou a sua vez. Converse com a sua revendedora e descubra o poder transformador de Renew Ultimate. Você usa por duas semanas e só paga se gostar. Avon. A gente conversa, a gente se entende. A gente conversa, a gente se entende.